Olá, meus amigos da TV Legislativa, a Câmara Municipal de Cubatão irá realizar, na próxima quinta-feira, às 16 horas, a segunda sessão ordinária de 2024, com dois projetos de lei complementares e um projeto de lei, que serão discutidos, analisados e votados pelos vereadores. E você, como sempre, é o nosso convidado especial. Você pode sintonizar o canal 48.2 Digital, ou então as nossas redes sociais, TV Câmara Cubatão, no YouTube e também no Facebook. Você é o nosso convidado especial e nós aguardamos você. Até lá!